Esse é o Patrick Pitbull! Seu pais não me aceitem pra casa Só que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer E casar, não vou ler Você não deu pra mim Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter no louvor Não me importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, muita tua vida Eu vou te indicar Agora eu não sou teu Eu vou gritar pra todos E tem cabalha essa noite Ui Ai Tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Vem Tem cabalha essa noite Vem Tem cabalha essa noite Vem E os teus pais a ver Aceitem tua casa Já que não posso viver Vou sair pra beber Meus amigos Meus amigos já estão na balada Eu vou te indicar Eu vou gritar Eu vou gritar pra todos E tem cabalha E tem cabalha essa noite Ui Tem cabalha essa noite Notazinha Tem cabalha essa noite Ai Tem cabalha essa noite E cão Tem cabalha essa noite Vem 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 importante Tchau, tchau.